Fala aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas Rejumens, a mais um vídeo. E galera, olha só, a gente deu uma boa opada. E, cara, olha só o que eu acabei descobrindo. O nosso Charizard, ele não é fogo e voador, ele é fogo e dragão, como todo mundo sempre diz que ele deveria ser. Olha que doideira, velho. Eu nem tinha percebido isso que ele era fogo e dragão, cara. O nosso Dratinho também evoluiu pra Dragonair. O nosso... Fugiu o nome agora. Acabou de evoluir pra Sligo, acabei de evoluir ele. O Naktown e aí o Jawile, né? Eu acabei nem fazendo a enquete ainda sobre qual a gente deveria ficar, porque eu vou esperar a gente ter mais pokémons aí de... De... Fakemons, né? Pra gente definir assim, mas numa enquete só, talvez. Então, beleza? Então, por isso que eu não acabei fazendo a enquete ainda sobre qual dos pokémons a gente deveria manter. Vamos lá. Então, aqui com o Magical Leaf, mais um Magical Leaf, beleza? Caiu, aqui a gente vai com mais um Magical Leaf, beleza? Vem Golduck, a gente usa... Uh, ele me derrubou agora. Agora pode ser que tenhamos um problema, hein? Vamos ver. Será que a gente vai ter um problema? Talvez sim, hein? Aí, beleza? Ganhamos. Tá, vai vir com Cidra, Dragon Rage, mais um Dragon Rage. Isso, mais um. Perfeito. Togetic. Tá, não... Ele tá mais dois pokémons ainda, né? Vou usar mais um golpe. Tá, beleza. Eu acho que aqui o Charizard podia vir aqui com Flamethrower, né? Mais um Flamethrower, beleza? Love Disky, o famoso Love Legend. Me botou pra dormir, né? Eu tô dormindo apaixonada ainda, tendo bons sonhos. Coisa boa. Beleza. Tá, ok. É, a gente foi derrubada, né? Meio óbvio que isso ia acontecer. Mas, ok. Dragon Rage. Ah, me deixou apaixonada. Ah, não acredito nisso. Não acredito. Aí, beleza? Vamos ganhar? Vamos ganhar? Vai, vai. Acerta mais um golpe. Só mais um golpe. Faz e ligo. Mais um golpe e ligo, por favor. Ah, caraca. Não acredito. Tá. Veio o Knockdown. Também é fêmea, então não muda muita coisa. Beleza. Derrotamos a Misty e ganhamos a Encinha da Cascata. Beleza. Porque vamos até level 30. Vamos obedecer. Apesar que os nossos já obedeciam, né? Então, não percebi muita diferença. Eu não vou perceber muita diferença nisso, né? Mas, ok. Beleza. Então, com isso, agora a gente já pode vir aqui para o SSN, né? Como a gente pegou no vídeo passado já o ticket. A gente já pode vir aqui para o queridíssimo SSN. E eu também já andei fazendo bastante... Ah, eu não fiz isso, Lucas. Eu fiz isso. Não acredito. Fiz bastante coisa já no caminho até lá. Então, eu partilhei com praticamente todos os treinadores já indo pra lá. Porque eu vi que aqui estava liberado já a passagem. Ah, não. Não. Eu não fiz isso de novo. Eu não acredito. Eu acho que eu vou espirrar. Ah. Obrigado a todo mundo desse... Saúde? Se alguém desejou saúde também, né? Deixe detalhe. Aqui tem alguma coisa. Parece, né? Tá. Deixa eu vir para cá. Isso. A gente desce aqui. Aqui eu já falei com todo mundo, né? Já olhei aquela graminha ali. Não tem nada de diferente. Pelo menos não apareceu nenhum fakemon diferente. Então, bora seguir aqui pelo túnel. A gente sai aqui. Aqui eu não batalei contra todo mundo, tá? Eu fugi de algumas batalhas. Pra gente justamente ter algumas batalhas extras pra gente fazer, né? Eu fiz só meio que era obrigatório, tipo essas duas aqui. Tá. Beleza. Estamos aqui. Vamos para o SSN logo de cara. Beleza. Temos o ticket. Vamos entrar aqui no SSN. Cara, eu acho que eu vou ir direto lá pro nosso rival, tá? Eu vou fazer meio que uma... Meio que ruchado aqui. Deixa eu dar um save state aqui. Nossa, os pokémons estão curados? Estão. Beleza. Então, vamos lá. Vamos à batalha aqui contra o Kaizo. Eu vou aqui no Sleep Powder. Perfeito. A gente vai de Magical Leaf. Mais um Magical Leaf. Ah, ele se curou já. Beleza. Caiu. Ok. Ele vai vir com... Quem quer aprender? Ah, ele quer aprender Curse. Não, não vai aprender Curse. Vai vir com o Golduck. Não vou trocar de Pokémon. Usa aqui mais um Magical Leaf. Perfeito. Ah, ele tocou primeiro, velho. Tá. E o Dragonair. Usando Dragon Rage. E já era. Fechou. Vai vir com o Porygon 2. Não vou trocar. Vamos de Dragon... Ah, botou pra dormir. Sério isso? Vai se curar. Certeza. Não, não se curou. Beleza. Vai vir com o Cider. A gente vem com o Charizard. Usa aqui um Flamethrower. Perfeito. Vai vir com o Blastoise. Olha que legal esse prat do Blastoise, velho. Que legal, velho. Eu vou vir aqui do Dragon Breath. Dragon Breath. Deixamos ele paralisado. Dragon Breath. Usou Protect. Dragon Breath. Beleza. Cara, não deu nenhum golpe na gente, né? Pulpitar. Eu não vou trocar de Pokémon. Vem aqui de Flamethrower. Vamos no Flamethrower que ele deve derrubar, né? Como boa parte dos Pokémons que eu tava treinando, né? Acabou sendo. Beleza. Ganhamos o nosso rival. E aí a gente já vem aqui falar com o Capitão. E vamos para o LTCert. Cara. Será que os temas são automáticos? Eu tenho que ensinar pra alguém. Tomara que não tenha que ensinar pra ninguém. E não tenha que ir atrás de nenhum HM Boy, né? Aqui eu fui... Ignorei, tá? Ignorei se tinha alguma coisa extra. Paciência. Paciência. Tá. Deixa eu só testar se a gente precisa ensinar pra alguém. Precisamos. Precisamos de um HM Boy, cara. Será que algum Pokémon dentro do nosso PC aqui... Ele vai... Deixa eu ver. Movimentar. A gente tem aqui. Temos o Escorto. Temos a Girafarig. Que eu acabei capturando também. Porque eu vi que ela tinha uma evolução diferente, né? Então... Precisa ver se alguém de vocês aqui aprendia o Cut. Peraí. É mais fácil fazer assim, ó. Vem aqui. Beg. É... Cadê aqui, ó? TMKZ. Aqui, ó. HM Cut. Ó, o Charizard e o Vannousaur aprendem. Então, teoricamente... Teoricamente... Eu vou botar... Eu vou botar o Knockdown aqui na reserva, tá? Deixa eu puxar aqui um Pokémon. Pega o Charmander. Então, na teoria, teoricamente falando... O Charmander, ele aprende exatamente. Ele aprende o Cut. Então, eu vou tirar aqui o Smooth Screen. Tá. Fechou. Vambora. Partiu. LT Search. Será que a gente consegue até avançar um pouco mais no vídeo de hoje? Acho que vai ser difícil, hein? Tá. Aqui a gente tem a parte dos botões, né? Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro batalhar com todo mundo aqui. A gente já ganha um XPzinho brabo. Aí, ó. Perfeito. Mais um XPzinho brabo. Boa. E aqui, você vai ser tenso, hein? Vai ser tenso. É, foi bem tenso. Tá. Dragonera. Aqui vem Dragon Rage. Mais um Dragon Rage. Mais um. Perfeito. E vem com Raichu. Usa um Thunder Wave. Ih, não deu certo. Também você. Usa um Dragon Breath. Mais um Dragon Breath. Mais um. Isso. Mais um. Beleza. Vencemos esse cara. Apenas lixo. Apenas lixo. Apenas lixo. Apenas lixo. Apenas lixo. 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 Uh. Tá. Peraí. Dá um Save State 1 aqui. Volta. Aí. Beleza. Abrimos a porta, velho. Maravilha. Então aqui vai ter uma batalha ainda. Acho que a gente nem tem Pokémon pra batalhar contra ele. Mas eu vou tentar, né? Uh. Não vou ter mesmo. Aqui no Crunch. Uh. Crunch foi bom, hein? Mas não é o suficiente, né? Temos um Charmander Level 20 aqui, cara. Que não vai fazer nada, né? Vai fazer nada. Aí, ó. Fez nada, né? A gente não tava com o time curado. Tá. Vamos lá. Mas agora a gente... Uh. Aqui depois que libera uma vez não precisa mais se preocupar. Que maravilha, cara. Isso é muito bom, cara. Muito bom. Dá um Sleep Powder. Perfeito. Vai um Medical Leaf. Medical Leaf. Beleza. Mais um Medical Leaf. Usa aqui um. Isso. Mais um Medical Leaf. Mais um. Perfeito. Vim de Raichu. Tá dormindo. Usa um Medical Leaf. Perfeito. Usa um Sleep Powder. Ele usou a Explosão. Ok. É um Faros. Razor. Uh. Me derrubou. Tá. Dragonair. Dragon Rage. Dragon Rage. Mais um Dragon Rage. Beleza. Quer aprender? Agility. Não vai aprender. Passa pra frente. Beleza. Então tá. Aqui já que... Cara, já que não precisa... Depois que a gente usa o Cut, não precisa mais se preocupar. O que eu achei muito legal... É... Eu vou guardar até o Charmander aqui, cara. Não precisa nem ficar com o Charmander. Deixa eu depositar aqui, ó. Guarda ele aqui. Perfeito. E agora a gente puxa aí o Knockdown de volta. Tá. Curar a galera. Perfeito. E partiu. LT Search. Cara, isso aqui é muito bom, velho. Não precisa refazer... Recortar a graminha, cara. Ih. Ah, tá. Beleza. Vamos lá. Save statezão nele. Vamos ver. Level 40. Ah, galera. Sleep Powder. Perfeito. Usa um Magical Leaf. Mais uma... Ah, já gastou poção. Perfeito. Isso. Aí, beleza. Ele gastou uma poção já, hein. Tá. Ele quer aprender Grouch. Não vai aprender Grouch, não. Vai virar Electabuzz. Usa um Sleep Powder. Beleza. Magical Leaf. Mais um. Ah, um Poison Powder também. Aí, ó. Agora sim. Se me derrubar, pelo menos vai tomar... Aí, ó. Caiu e não me derrubou, velho. Muito bom. Usa um Sleep Powder. Perfeito. Magical Leaf. Mais um Magical Leaf. Mais um. Ah, me derrubou, cara. Mas aqui agora é Charizard. Usa um Flamethrower. Beleza. Fechou. Aí, vira de Gyarados. Dragon Breath. Mais um Dragon Breath. Mais um Dragon Breath. Perfeito. Tá. Charizard quer aprender Crunch. Muito bom. Muito bom. Só que, cara. Como ele é... Tipo, eu não vou aprender Crunch com ele, velho. Já tem outros Pokémons que tem Crunch. Não preciso. Dragon Breath. Ou sai com Flamethrower. Flamethrower parece ser mais interessante. Ih, me derrubou, cara. Aqui, Dragon Rage. E... Vencemos. Ah, Magnetric. Vem aqui de Dragon Rage. Ih, me derrubou, cara. Vem Sligo. Usa um Dragon Rage. Mais um. Ah, me derrubou, cara. Já o Wily. Aqui vamos no Crunch. Beleza. Mais um Crunch. Ah, não acredito, cara. Usa um Pick. Ah, me derrubou, cara. Meu Deus. Ah, velho. Oh, eu tava quase derrotando ele, velho. Slip Powder. Magic Olyph. Isso. Gasta a primeira poção já. Isso. Gastou duas poções. Tá. Não vai aprender Growth. Vai vir com Electabuzz. Usa um Slip... Ah, caraca. Vem você que vai no Flamethrower. Perfeito. Vem Gairadus. Usa aqui um Dragon Breath. Mais um Dragon Breath. Perfeito. Isso. Ele não vai aprender Crunch. Tá. Desligo. Deixa eu ver. Você aqui é Flamethrower, né? Perfeito. Beleza. Raichu aqui. Vamos de Flamethrower. Mais um. Mais um. Ah, vai gastar uma poção. Muito bom. Isso. Aí, perfeito. Tá. Vem Magnetrick, que aparentemente é o último, né? Focus Punch. Podia acertar, né? Eeeh, podia acertar. Dragon Rage. Ih, pior que esse cara aqui é forte pra caramba, hein? Usa um Protect. Water Pulse. Não. Dragon Breath. Aí. Beleza. Ganhamos do LT Surge. Muito bom, velho. Ganhamos dele aqui agora. Bem de boa, cara. Duas Insignias desse vídeo, hein? Foi bom, cara. A minha grindada aí foi boa. Por isso que o vídeo também atrasou, né? Fiquei grindando aqui um pouquinho. Um pouquinho não. Um pouco muito, né? Um pouquinho. Fui bem generoso, né? Tá. Beleza. Então vamos agora voltar tudo aqui pra cima. E vamos sentido aqui pra cima, né? Opa. Volta. A gente vem pra cá. É aqui, ó. Perfeito. Aqui a gente pode vir. Mais uma batalhazinha. Vamos ver aqui. Vamos de Magical Leaf. Se bem que aqui era melhor vir com Charizard, né? Usa aqui um Flamethrower. Perfeito. Victreebel. Vamos Charizard de novo. Deixa eu ver você. Rosélia, Vaixarizard. Brilum, Vaixarizard. E... Beleza. Mais um oponente derrotado. Aparentemente ali temos item. Mais uma batalha. Ok. Aqui a gente usa um Sleep Powder. Usa um Magical Leaf. Mais um Magical Leaf. Mais um Magical Leaf. Crobat. A gente tenta usar um Sleep Powder. Perfeito. Magical Leaf. Não é tão útil, mas... Já vai dando dano legal. E... Ah, não acredito, cara. Aqui no finalzinho ali. Ele se encrencou comigo, velho. Aqui é Flamethrower. Perfeito. Já vem com o Jawile. A gente vai aqui mais um Flamethrower. Perfeito. Tá. A gente tem que vir aqui pro Rock Tunnel. Flamethrower. Aqui já era. Beleza. Mais um Butterfree. Flamethrower. Flamethrower. Nossa. Até começou a enrolar a língua já, velho. Beleza. Aqui, derrubamos. Ok. Ah. Outra batalha. Tá. Arcanine. Pokémon. Vem aqui. Eu esligo. Usa um Water Pulse. Perfeito. Body Slam. Não vai aprender. Vai vir com Ursa Ring. A gente vem aqui com Dragon Rage. Ih, caraca. Vem o Charizard. Usa um Fox Punch. Perfeito. Com Exai. Vamos de Focus Punch. É. Deu boa. Botou pra dormir. Miserável. Aí. Agora acertei. Beleza. Ele quer aprender Slash. Não vai aprender. Deixa eu ver. Vamos trocar sim. Vem aqui o Jawile. Usa um Crunch. Perfeito. Esse cara aqui também já era. Aqui, aparentemente, temos item, né? Harikant. Muito bom. Deixa eu ver. E aqui temos o que? Um Ether. Deixa eu ver se a gente encontra algum Fakemon aqui. Já é diferente. Ó. Tem um Kirli aqui, hein? Wager. Wiger. Não. Wirdier. Nossa. Tá difícil hoje. Tá difícil hoje, hein? É. Aparentemente não, né? Mas beleza. Tá. Então, pelo visto, também não era pra cá. Tá. Passei. Ah, não. Aqui é por aqui, né? Ih, tem três subidas aqui agora. Ah. Nossa. De cara com o cara, velho. Flamethrower. Mais um Flamethrower. Ah, você é tipo meio dragão, né? Então dá pra dar um Dragon Rage. Legend. Vai Dragon Rage de novo. Dragon Rage de novo. Perfeito. Venomoth. Vamos lá. Será que a gente chega pelo menos na... Ah, na Erika. Acho que vai ser difícil, né? Ah, cara. O cara me viu. Droga. Dragon Rage. Mais um Dragon Rage. Perfeito. Lapras aí. Dragon Rage. Ih, me derrubou, velho. Shawai. Ele vem no Crunch. Mais um Crunch. Mais um. Vai, vai no Crunch. Uma hora derruba esse Lapras aí. No Crunch. Aí, beleza. Electabuzz. Vamos no Crunch de novo. Beleza. Foi só dois. Magnetor. Vamos no Crunch também. Ah, derrubou. Noctown aqui vai apanhar um pouquinho. Ih, vai tirar nada de vida, velho. Confusion. Ih, tirou nada de vida, velho. Meu Deus do céu. Tá. Vamos continuar explorando, né? Vamos continuar avançando. Sem que a gente chegar num outro objetivo. Na verdade, não. A gente continua avançando aí pra amanhã. Vou dar mais uma grindada. E vamos tentar chegar lá na Erika amanhã. Obrigado.